A Eldorado é uma empresa brasileira, mas com ambição global. E nós já nascemos como um dos líderes na indústria de celulose no mundo. Esse processo começa desde a escolha da moda, da confecção da moda, aí vai para o campo, no campo tem todo o sistema de plantação, irrigação, o cuidado com essa floresta. Depois de seis anos, nós começamos o processo de colher essa floresta e trazer até a indústria. A partir daí, as máquinas de colheita entram fazendo o corte de cada árvore, o processamento, o descascamento, o desgale e o traçamento da datora. São os caminhões que pegam essa madeira, transportam da floresta até o pátio da Eldorado, pode ir direto para o picador ou pode ir direto para uma pilha de armazenamento. Nesse primeiro momento, quando a gente cozinha, é uma massa bastante escura, e aí na sequência a gente tem que fazer o clareamento dessa fibra. Então a gente sai da parte de cozimento e a gente entra na parte de branqueamento. A gente faz a polpa branqueada, onde a gente tem então a fibra já na característica de coloração que a gente quer, para ser utilizada em produções de papéis. Nós vamos carregar essa celulose por dois modais, o hidroferroviário e o rodoferroviário. Legenda Adriana Zanotto